O SUS recebe, das três esferas de governo hoje, algo em torno de R$ 1.300,00 per capita ano. A iniciativa privada recebe R$ 4.000,00 per capita ano de quem compra plano de saúde. É a mesma sociedade. Essa desigualdade tem que ser explicada não pela capacidade das pessoas pagarem, e sim pela construção de uma sociedade de desiguais. E uma sociedade de desiguais não terá muito sucesso. A desigualdade nos atingirá a todos.